Olá pessoal, bom dia! Dando início, então, à terceira unidade da nossa disciplina Metodologia da Pesquisa. Bom, na aula de hoje nós vamos tratar sobre tipos de pesquisa e estratégias de pesquisas, ok? Vamos lá? Muito bem! Bom, iniciamos falando um pouco sobre a questão dos objetivos específicos dessa aprendizagem. Ao finalizar essa unidade, você vai ser capaz de identificar os diferentes tipos de pesquisa, diferenciar as principais abordagens de pesquisa científica, conhecer as estratégias de pesquisa mais adequadas e coerentes com o seu problema de pesquisa e escolher e adotar um conjunto de procedimentos metodológicos para realizar a sua pesquisa. Vamos lá, então? Bom, nós vamos ver tipos de pesquisa e estratégias de pesquisa. Então, nessa terceira unidade, nós iremos conhecer as características que distinguem os diversos tipos de pesquisa científica. Na sequência, nós iremos conhecer os procedimentos metodológicos denominados abordagens de pesquisa, ok? E, finalizando a unidade, iremos tratar as diferentes estratégias de pesquisa. Deixando a todos vocês bons estudos e vamos lá, pessoal! Então, tipos de pesquisa, né? Então, dependendo da finalidade, as pesquisas científicas, elas podem ser avocadas em três categorias. As exploratórias, as explicativas e as descritivas, ok? Mas, afinal, o que é pesquisa científica, né? Bom, pesquisa científica, pessoal, é o resultado de um inquérito ou exame minucioso realizado com o objetivo de resolver um problema recorrente a procedimentos científicos, ok? Refere-se à pesquisa como sendo a inquisição, o procedimento sistemático e intensivo que tem por objetivo descobrir e interpretar os fatos que estão inseridos em uma determinada realidade. Beleza? Vamos lá! Bom, aí a gente começa fazendo uma indagação, né? Considerando que toda pesquisa científica é a parte de um problema e de uma pergunta de partida que vocês elaboraram lá atrás, na unidade 1, a forma como o pesquisador irá responder a essa pergunta, tendo em vista seus objetivos de pesquisa poderá resultar em respostas do tipo exploratório, descritivo ou explicativo. Beleza? No entanto, é importante destacar que alguns autores especializados em metodologia científica, tantos como o Gil, preferem organizar as pesquisas em diferentes tipologias, separadas de acordo com as seguintes classificações. Vamos lá! Primeiro, quanto à abordagem? Qualitativo, quantitativo. Quanto à sua natureza? Pesquisa básica ou pesquisa aplicada? Quanto ao seu objetivo? Pesquisa exploratória, descritiva ou explicativa. Quanto ao seu procedimento? Pesquisa experimental, pesquisa bibliográfica, survey, de caso, ok? Em geral, pessoal, quando a gente está elaborando um projeto de pesquisa, é bom a gente destacar esses tipos de pesquisa, entendeu? O enquadramento da sua pesquisa. Bom, quanto a sua abordagem, né? Quanto à sua natureza, quanto aos seus objetivos, quanto aos seus procedimentos. É importante porque aí você vai organizando, né? A forma como vai ser conduzida a sua pesquisa. Beleza? Muito bem! Vamos lá! A pesquisa exploratória, ela proporciona ao pesquisador uma maior familiaridade com o seu problema de pesquisa. Segundo Cooper e Schindler, o M3, a pesquisa exploratória, ela serve para, primeiro, aumentar o entendimento do problema, ok? Segundo, refinar a questão de pesquisa. Terceiro, identificar informações que possam ser realizadas para formar as questões investigadas, ou seja, para formular ou refinar a problemática e a pergunta de partida, ok? Ficou claro, pessoal? Eu vou dar um exemplozinho no final e a gente vai entender melhor os tipos de pesquisa. Mais avançando aqui na pesquisa exploratória, olha só, a pesquisa exploratória, ela é só importante para ajudar a formar o esquema geral da pesquisa, assim como também para refinar o uso do instrumento de coleta de dados. O desenvolvimento da pesquisa exploratória é útil muitas vezes para analisar se a estratégia de pesquisa adotada é apropriada e examinar os potenciais abordagens de investigação, ok? A pesquisa exploratória, pessoal, é uma pesquisa que está iniciando, é algo que ninguém fez, está fazendo pela primeira vez, ok? Com relação à coleta de dados, o que que é coleta de dados? Coleta de dados é a etapa da pesquisa em que são coletados dados e informações a partir de fontes primárias ou secundárias, por meio de técnicas e instrumentos tais como observação, entrevista, entre outros, ok? Beleza. E a estratégia de pesquisa? A estratégia de pesquisa constitui-se como um plano para realizar a coleta de dados empíricos com o objetivo de chegar a essas respostas, beleza? Então, coleta de dados são as etapas da pesquisa, ok? São as informações, os dados que eu preciso levantar para a minha pesquisa. E aqui é importante lembrar, pessoal, que essa coleta de dados, ela se subdivide em duas categorias, dados secundários e dados primários. Os dados secundários são aqueles dados que já foram tabulados, já houve um tratamento nesses dados e eles estão disponíveis em manuais, em relatórios, em artigos, em outros trabalhos já publicados, beleza? Dados primários são aqueles dados que serão obtidos pela primeira vez. São aqueles dados que você obtém por meio de questionário, por meio de entrevista, por meio de pesquisa. São os dados que só você tem. São dados que você construiu. Esses dados são chamados de dados primários, beleza? Se você pegar esses dados, essas informações colocadas em um artigo e publicado, e outra pessoa utilizar o seu artigo e os dados do seu artigo para outras publicações, aí já não vai ser mais primário, já vai ser secundário, beleza? Dados primários são os dados que você tem e que ninguém tem. Você está obtendo eles agora, por meio de questionário, pesquisa, entrevista. E secundários são aqueles que já foram tratados, já estão ali disponíveis para você, beleza? Vamos lá, então. Dando continuidade, pessoal, a gente agora vai ver sobre a pesquisa descritiva. E o que é a pesquisa descritiva? Ora, alguns autores dizem o seguinte, as pesquisas descritivas têm como principal objetivo a descrição das características de determinada população ou fenômeno. Mas, professor, o que é a população? População, pessoal, é o conjunto definido e bem delimitado de elementos ou indivíduos com características semelhantes. Vem aqui para mim. Olha lá. Em pesquisa científica, nós selecionamos um determinado grupo. Este grupo nós chamamos de população. Vou fazer uma pesquisa em um hospital público. E aí tem lá médicos, enfermeiros, maqueiros, pessoal da limpeza, pessoal da recepção, os porteiros, enfim. Existem uma gama muito grande de várias populações. São grupos distintos lá dentro do hospital. Mas eu não quero fazer a pesquisa com todo mundo. Eu quero fazer a pesquisa somente com os médicos, beleza? Então, da população geral de todo o hospital, eu só vou trabalhar com os médicos. O grupo que eu vou trabalhar, no caso, os médicos, que fazem parte de um conjunto maior de indivíduos que trabalham no hospital, eu chamo de amostra. Ok? E se eu quiser trabalhar com a população de médicos? Também você pode. Você pode trabalhar com a população de médicos. Digamos que tenham 300 médicos naquele hospital. Só que eu não quero aplicar, não vou ter condições de aplicar o questionário de 300 médicos. Então, eu tiro uma amostra. Digamos que eu defini, por critérios científicos, que 30% daquela população de médicos é interessante para a minha pesquisa, para desenvolver a pesquisa. Dado o tempo, dado as minhas condições orçamentárias, dado o custo, dado uma série de fatores, o que eu explico lá na minha metodologia. Então, eu defino que a minha população de médicos é de 300, porém, a minha amostra de pesquisa é só 30% desses médicos. Logo, eu vou aplicar o questionário apenas em 30 médicos. E quando eu fizer essa aplicação desse questionário, quando eu aplicar o questionário com esses 30 médicos, eu vou poder depois generalizar para a população de 300. Olha que legal! Ok? Isso é uma forma da gente trazer, né, transformar a pesquisa, tornar a pesquisa científica dinâmica e ágil. Beleza? Vamos lá, então. Avançando aqui... Bom, nós... Bom, avançando aqui, né, nós temos aqui a pesquisa explicativa agora. A pesquisa explicativa, pessoal, ela busca encontrar explicações para fenômenos e comportamentos observados. Enquanto a pesquisa descritiva, ela pretende responder a perguntas tais como o que, onde e quando a pesquisa explicativa procura respostas para o porquê e para como de um fenômeno. Beleza? O principal objetivo desse tipo de pesquisa é identificar precisamente os fatores que determinam o que contribui para ocorrer esses dois fenômenos. Olha lá, que interessante! Ok? Antes da gente entrar em pesquisa qualitativa e quantitativa, vamos conversar um pouco sobre essas três tipos de pesquisa. A pesquisa exploratória, a descritiva e a explicativa. Ok? Vamos lá. Quando eu tive a disciplina metodologia da pesquisa na faculdade, o meu professor chegou para nós e falou o seguinte. Olha, a pesquisa exploratória, façam de conta que vocês têm uma grande floresta na frente de vocês. Vocês vão entrar pela primeira vez nessa floresta. Vocês vão explorar essa floresta. Vocês vão começar a apresentar as primeiras informações referentes àquela floresta que ninguém foi lá, ninguém conhece, ninguém sabe. Essa é uma pesquisa exploratória. Ok? Depois você volta lá para aquela floresta pela segunda vez. Você vai lá agora para você obter o máximo de informações e detalhes daquela floresta. Você vai ali e você vê, bom, ali tem uma poponheira, ali tem uma outra árvore frutífera, ali tem um riacho, ali tem uma pedra. Então, você vai descrevendo a floresta, o entorno dela, o que tem dentro dela. Isso é uma pesquisa descritiva. Aí você volta lá pela terceira vez. Aí você vai tentar explicar por que aquela floresta nunca foi visitada, quais são as razões, os motivos que proporcionaram, que não permitiam que outras pessoas visitassem aquele lugar, que explorassem aquele lugar, que conhecessem aquele lugar. Aí é uma pesquisa explicativa. Ok? Então, olha como cada um é distinto. Exploratório, algo feito pela primeira vez. Descritivo, você vai descrever os fatos. Explicativo, você vai explicar os fenômenos. Beleza? Ok, então. Vamos avançar agora. Agora vamos para a pesquisa quantitativa e qualitativa. Olha, uma vez decidido o tipo de abordagem do problema de pesquisa, o pesquisador deve realizar algumas escolhas metodológicas. Ok? Essas escolhas metodológicas, dentre elas, nós temos decisões relativas à estratégia de pesquisa a serem apresentadas nesta unidade. E a forma de abordar o problema é coletar e interpretar os dados empíricos. Aí você tem a pesquisa quantitativa, a pesquisa qualitativa e a pesquisa qualiquantitativa. A gente vai falar sobre cada uma agora. Olha lá. Na pesquisa quantitativa, ela tem caráter subjetivo, pois o pesquisador é quem interpreta os dados realizando o juiz de valor. Ok? Essa é a pesquisa qualitativa. A quantitativa, ela tem caráter objetivo e se caracteriza pelo uso estatístico aplicado para análise de dados. O pesquisador não interfere nos resultados e são alferidos de forma numérica, por equações matemáticas, por funções, por modelos estatísticos, enfim. E a qualiquante, professor? A qualiquante é a junção das duas. Você pode trabalhar com elas separadas ou você pode trabalhar com elas conjuntamente. Quando você trabalha com elas conjuntamente, é a pesquisa chamada qualiquante. Por que ela é qualiquante? Porque ela mescla as duas abordagens anteriores, tendo uma parte qualitativa e outra predominante quantitativa. Aí eu botei aqui um exemplo de um questionário, já para a gente ter uma noção. Então, olha só. A primeira pergunta é, com que frequência você assiste filmes? Sempre, muitas vezes, algumas vezes, poucas vezes, nunca. Ok? Essa é uma pesquisa quantitativa. Eu vou aplicar esse questionário, sei lá, para 50 pessoas, para 60 pessoas. E ali eu vou tentar identificar a frequência de quantas vezes as pessoas assistem filmes. Ok? A segunda pergunta já é uma pergunta qualitativa, de uma pesquisa qualitativa. De todos os filmes que você já assistiu, qual foi o que você mais gostou? Você dá liberdade para o entrevistado expor sua opinião. E aí ele escreve o que ele quiser. E aí eu preciso de uma pesquisa que, ora, vai tratar com dados numéricos e, ora, vai tratar com informações qualitativas. Então, essa é uma pesquisa quali-quante. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado bem claro. Olha só. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo de uma pesquisa quantitativa. Olha só. Na pesquisa quantitativa, você apresenta gráficos, você apresenta tabela, você apresenta número, você apresenta formas. Ok? Mas aí, nesse caso aqui, olha só. Nós temos aqui o resultado de uma pesquisa quantitativa em que, no começo do ano, foi lançado o resultado de uma pesquisa da Junta Comercial do Estado do Amazonas. Olha como é o texto e olha como é a apresentação das informações. Nós temos aqui um gráfico que mostra o crescimento na abertura de novas empresas em 2021, de janeiro a fevereiro. Beleza? Em janeiro, nós tínhamos 551 empresas. Em fevereiro, nós tínhamos 567 empresas. Houve um crescimento. Como é que eu calculo essa taxa de crescimento? Está aí a fórmula embaixo. Y2 menos Y1 dividido por Y2 vezes 100. Aí, o meu professor de estatística diz assim, o final menos o inicial dividido pelo final, vezes 100. Aí, eu nunca mais esqueci essa fórmula da taxa de crescimento. Aí, olha como é que é o texto. Um texto com informações técnicas. A Junta Comercial do Estado do Amazonas registrou no mês de fevereiro de 2021, segundo os dados do relatório do Sistema de Registro Mercantil, SRM, da autarquia vinculada ao Ministério da Economia, um crescimento de 12,9% no número de empresas constituídas no Estado em comparação com o primeiro mês do ano de 2021. É dessa forma. Em nenhum momento, o autor da pesquisa está dizendo assim, A minha pesquisa, os dados que eu levantei, ele está falando na terceira pessoa. A Junta Comercial, então, é sempre importante, pessoal, o texto está em terceira pessoa, ok? O trabalho, a pesquisa, o relatório, os dados, as informações nos mostram assim, assim, assado. Beleza? Essa é uma pesquisa quantitativa. Vamos a uma pesquisa quantitativa agora. Foi realizada uma pesquisa que analisa a qualidade do serviço público sob a ótica dos pacientes de um hospital público de Manaus. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com mil pacientes, ó. Destes, 36% responderam que não foram bem tratados, 44% respondeu que foi bem tratado e 20% não soube responder. A pesquisa foi realizada de janeiro a maio de 2021. Olha como você apresenta os dados de uma pesquisa qualitativa, ó. É bem interessante essa abordagem. Então, pessoal, notem que a pesquisa, os dados da pesquisa, eles mostram aí, né, resultados distintos. Tanto para pesquisas quantitativas como para pesquisas qualitativas, ok? Dá para trabalhar com os dois conjuntamente, ou você pode trabalhar com os dois, ou separadamente. Fica a seu critério, tudo bem? Então, vamos lá. Ok. Bom, qual é a diferença entre questionário e entrevista? Já quem está falando da pesquisa qualitativa, né, aí a gente vai abordar, vai utilizar dois instrumentos, questionário e entrevista. Mas qual é a diferença entre eles? Vamos lá. Tecnicamente, questionário é uma técnica de investigação composta por um número grande ou pequeno de questões, ó. Apresentadas por escrito que tem por objetivo propiciar determinado conhecimento ao pesquisador. E verencia-se da entrevista, pois nessa última, a pergunta e resposta são feitas de maneira oral. Beleza? Aqui eu tenho um, vamos dizer assim, um mapa mental, né, da estrutura para questionário e entrevista. Do questionário, nós temos o questionário, nós utilizamos o questionário estruturado e semi-estruturado. Na entrevista, nós temos o estruturado, semi-estruturado e o não-estruturado. Não se preocupe, que a gente vai falar um pouco sobre cada um desde daqui a pouco. Aqui eu tenho um exemplo para vocês de um questionário estruturado. Notem que as perguntas são fechadas, ok? Então, você pode trabalhar com um questionário estruturado com perguntas abertas ou fechadas. Nesse caso, as perguntas são fechadas. Então, vocês podem perguntar, mas professor, por que as perguntas são fechadas? Porque as perguntas já apresentam as informações que eu quero captar. Por exemplo, qual o seu estado civil? Tem solteiro, casado, separado e viúvo, ok? Mas se eu deixasse livre para a pessoa com perguntas abertas, seria qual o seu estado civil? Ou a pessoa diria o que ela quisesse. Disquitado, solteiro, casado, divorciado, que não aparece aí, ó. Entendeu? Então, quando as perguntas já vêm com as informações que eu preciso pontuar, em que basta apenas marcar, eu chamo isso de questionário estruturado, com perguntas fechadas, ok? E se eu não colocar essas informações, eu chamo de perguntas abertas. Questionário estruturado com perguntas abertas. Questionário estruturado com perguntas fechadas. Aqui eu tenho um semi-estruturado. O que é o semi-estruturado? É a junção dos dois. Perguntas abertas e perguntas fechadas. Então, nós temos aqui com perguntas abertas. Qual é o seu estado civil antes da L&M? Solteiro, sem namorado, solteiro com namorado, mora com companheiro, casado, viúvo. E eu ponho a ideia de até botar ali um, não soube responder. E lá embaixo, na quinta pergunta, você pratica algum esporte, faz ginástica ou outra forma de exercício físico? Sim, não, se sim, qual? Aí você dá liberdade para o entrevistado dizer o que ele quiser. Nesse caso aí, é uma mesma dos dois, ok? Por isso nós chamamos ele de semi-estruturado, porque ele tem perguntas abertas e perguntas fechadas, beleza? Aqui eu tenho um modelo, um boteiro de entrevista estruturado e semi-estruturado. Olha como é que é o modelo de entrevista estruturado. Lembrando, pessoal, a entrevista, você faz as perguntas de forma oral, ok? E vai gravando o que o entrevistado vai respondendo, ok? Isso aqui é uma informação importante. Quando você grava a informação, você vai fazendo as perguntas para o entrevistado e você grava as informações, quando você... ao término da entrevista, você vai para a sua casa e aí você vai fazer o que nós chamamos de transcrição. O que é isso? Eu vou ouvir o que foi falado na entrevista e vou transcrever na forma de texto. E aí eu vou pegar as informações que me interessam e colocar no meu trabalho. Beleza? Vamos aos modelos de entrevista, então. Nós temos aqui, então, a entrevista estruturada e a semi-estruturada. A estruturada, ela já vem com as perguntas abertas. Tipo, qual a função que você exerce? Qual a sua opinião? Qual a sua sugestão para melhoria da gestão da escola pública? Já a semi-estruturada, ela tem perguntas fechadas. Qual é a função que você exerce também no colégio de Dom Pedro? Aí vai dizer professor, diretor, pedagogo, enfim. E tem perguntas abertas. Explique em poucas palavras a sua resposta, ok? Então, esse é o tipo de entrevista estruturado e semi-estruturado. Vamos lá. Alguns autores demoram aí na estratégia de pesquisa a um conjunto de procedimentos metodológicos que auxiliam o pesquisador a responder adequadamente a sua pergunta de partida. As estratégias de pesquisa podem ser utilizadas indistimamente em relação ao tipo de pesquisas exploratório, descritivo ou explicativo. Algumas se prestam melhor do que outras para atender a um determinado problema de pesquisa. Sendo assim, há de suma importância a avaliação criteriosa sobre qual estratégia utilizar por parte do pesquisador. Falando um pouquinho ainda do item anterior, eu esqueci de falar sobre o questionário não estruturado. O não estruturado, pessoal, quer dizer, a entrevista não estruturada. A não estruturada você faz a pergunta que você quiser, querendo captar o máximo de informações e pontos importantes nessa entrevista para o seu trabalho, ok? Então, você não segue um roteiro. Você faz a pergunta que você, no momento, precisa fazer. Beleza? Fica a critério do pesquisador. Fica a critério do pesquisador. Vamos lá. Vamos ver as diferentes estratégias de pesquisa. Nós temos aí o experimento, né? Então, segundo o Barteges, o experimento é uma das estratégias de pesquisa mais rigorosas, né? Pois tem poder explicativo e preditivo, decorrente da identificação pelo pesquisador de relações de causa e efeito nos fenômenos estudados, servindo a generalização de seus estudos, aplicação em outros contextos de pesquisa. Beleza? Aí, nós temos aí uma equação matemática. Nós temos aí y igual a alfa mais beta 1x1 mais o termo de erro. E aí, nós temos essa equação matemática, essa equação estatística, essa mesma equação matemática embaixo. Em que nós temos aí c igual a e em função de r. C é o consumo, r é a renda. Eu estou dizendo que o consumo está em função da renda, ok? A renda é uma variável. Nós chamamos ela de variável. O que é uma variável? É um elemento individual ou atributo sobre o qual os dados foram coletados. Tais como, por exemplo, a idade, a renda, a classe social, o nível educacional, ok? São as variáveis que você vai trabalhar. São os dados que você precisa para poder montar o modelo matemático e estatístico. Beleza? Nesse tipo de modelo, em geral, nós da área das ciências sociais, utilizamos bastante, principalmente os economistas, que é a minha área. O SOV, pessoal, é uma outra estratégia de pesquisa. O SOV é como um método formal de investigação, né? Ele foi iniciado na década de 30 e 40 pelo sociólogo Paulo Lanzo Feiros para investigar os efeitos do rádio na formação da opinião política dos Estados Unidos. O SOV é uma estratégia de pesquisa que faz uso de questionários. O SOV, pessoal, é aquela pesquisa do Vox Populi, aquela pesquisa do Ibope, essas pesquisas de qualidade de produto, são aquelas pesquisas de mercado. Este é o SOV, ok? É o método de investigação que utiliza, que você tenta captar a opinião da população em relação a determinado tema. Beleza? Bom, a pesquisa documental, ela procura restringir, no que diz respeito à pesquisa documental, né? Ela procura restringir seu processo de coleta de dados, utilização de documentos escritos ou não. Por exemplo, fotografias, mapas, atlas, informações e outros dados aí que podem ser utilizados na parte documental. Livros, capítulos de livros, manuais, enfim. Este documento, ele pode ser separado em fontes primárias, quando produzidos por pessoas que vivenciaram diretamente o evento que estão sendo estudados, ou fontes secundárias, quando coletados por pessoas que não estavam presentes por ocasião da sua ocorrência. Beleza? Olha lá. Então, existem documentos primários, de fontes primárias, e documentos de fontes secundárias. Os de fontes primárias são aqueles que você obtém por meio de pesquisa, você vai lá, aplica o questionário e tal. Esse documento, o questionário, é uma fonte primária de dados. Agora, eu fui lá no site do IPAData e baixei lá uma tabela, uma tabela lá com dados sobre a produção agrícola no Brasil. Ali são fontes secundárias, porque já foram tratados esses dados. O estudo de caso é uma outra forma, uma outra estratégia de pesquisa, que também é muito abordada na área das ciências sociais. Eis o exército, afirma que um estudo de caso, ele é concebido como uma estratégia de pesquisa orientada para a compreensão das dinâmicas que emergem no contexto singulares. Para o stake, o estudo de caso se concentra no conhecimento experimental de caso, a inserção à vivência pelo pesquisador no contexto pesquisado, e coloca atenção nos seus diversos contextos, como o social e político. O estudo de caso é interessante, pessoal, porque, segundo o stake, existem três tipos de estudo de caso. O intrínseco, o instrumental e o múltiplo coletivo. Vamos falar um pouco sobre cada um deles. O intrínseco é aquele que desperta um interesse genuíno no próprio caso, na sua particularidade e especificidade. A sua escolha não se deve pelo fato de que ele possa representar outros casos, nem para o fim de uma generalização ou para o consumo de uma teoria. Instrumental serve, essencialmente, para a generalização ou para o aprofundamento em um processo particular. Ele possibilita a geração de insights e ajuda a refinar uma teoria. O que são esses insights? Ideias, sugestões de melhoria em um determinado fato ou fenômeno que você está analisando em particular. E o múltiplo e coletivo consiste na aglomeração de diversos estudos de caso de tipo instrumental, opções similares em natureza e descrição. A aplicação da estratégia estudos de caso, ele cobre uma ampla e diversas faixas de situações de pesquisa. Por exemplo, políticas públicas, impacto no processo de gestão de negócio, inclusão socioeconômica. E aí eu quero chamar a atenção de vocês sobre isso, sobre o fato de você utilizar o estudos de caso. Muitas vezes você vê lá, por exemplo, eu utilizei o estudos de caso em um trabalho científico, que eu analisei a questão, por exemplo, do desempenho econômico do programa Zona Franca Verde. Aí o dia do meu trabalho era o desempenho econômico do programa Zona Franca Verde. Um estudo de caso no município de Manacapuru. Olha lá, legal. E aí eu tive um outro estudo de caso que eu estava analisando o programa Luz para Todos. A dinâmica do programa Luz para Todos para a melhoria da qualidade de vida da população ribeirinha do interior do Amazonas. Dois pontos. O caso do município de Iranduba. Olha lá. Somente Iranduba estava vendo. Tinha vários municípios, mas eu escolhi, brinquei ali. É um estudo de caso somente para Iranduba. Então o estudo de caso, pessoal, ele pode ser utilizado tanto para a política pública, para impactos no processo de gestão de negócio e para inclusão socioeconômica. Aí a gente vem para a estratégia de pesquisa etnográfica. Aí você pode perguntar, pessoal, o que é etnografia? Olha, pessoal, a etnografia é a parte da antropologia que se dedica ao estudo das múltiplas etnias. E suas implicações antropológicas sociais. Registro suspeito com o intuito de descrever cultura material de um povo. Olha que legal. Se não me engano, eu vi no chat uma pessoa que perguntou a respeito se ela poderia utilizar relato de experiência. Porque ela trabalha com comunidades indígenas. Eu não vejo diferença nenhuma, desde que ela puxe para a questão da gestão. E aí seria interessante, por exemplo, ela trabalhar uma pesquisa do tipo etnográfica. Para poder identificar as características dessa população que é atendida pelo serviço de saúde familiar. A etnografia era uma estratégia pessoal de pesquisa cujas raízes nasceram da pesquisa de campo realizada pelo antropólogo Claudio Love Strauss, que é uma referência em antropologia, cujo trabalho empírico foi realizado junto a tribos indígenas brasileiras. E todo esse exercício tem em comum o fato de buscar, identificar e compreender em profundidade a realidade social e cultural vivida por uma determinada população, com características éticas e culturais muito singulares. Como, por exemplo, a população nativa quase isolada de contato com a cultura central. Aí você identifica ritos, símbolos, linguagens, costumes, que vão representar todo o contexto de um povo. É a imersão do pesquisador na cultura desse povo. Por fim, pessoal, e não menos importante, o horizonte de tempo. Lembre-se que vocês vão ter que realizar uma pesquisa em apenas dois meses, mais ou menos. Então, vocês vão ter que correr quanto tempo. Então, é muito importante você delimitar o horizonte de tempo da sua pesquisa. Para facilitar a sua vida e a vida do seu orientador. Então, o horizonte de tempo é uma parte importantíssima no trabalho. Então, é importante você fazer a delimitação desse horizonte. Por fim, após a escolha da estratégia de pesquisa, uma última decisão importante a ser feita é definir qual será o horizonte de tempo da pesquisa. Ou seja, qual será o corte no período de investigação. Aí, você pode definir esse corte sendo ele longitudinal ou transversal. Vamos ver o que é cada um. Longitudinal. O pesquisador irá acompanhar continuamente o seu objeto por um período de tempo determinado. Semana, meses, anos, dias. Fica a seu critério. Transversal. O pesquisador fará um recorte momentâneo do fenômeno. Um corte transversal procurando registrar uma fotografia do objeto ou fenômeno estudado. Ok. Então, lembrando, longitudinal você vai analisar um período longo de tempo. Sei lá, eu quero analisar a variação da taxa de inflação nos últimos 10 anos. Um exemplo. Ok. Esse é um horizonte de tempo longitudinal. Bom, eu quero analisar somente o comportamento da indústria do Brasil no ano de 1998. É um corte transversal. Ou então, só no mês de janeiro de 1998. É um corte transversal. Somente na primeira semana, no primeiro trimestre de 2020. É um corte transversal. Ok. Quando você delimita um tempo específico, nós chamamos que aquilo ali é uma fotografia do momento. É um corte transversal. Beleza. Quando você vai analisar um tempo longo, 20, 10, 20, 30 anos, 40 semanas, 30 dias, você está fazendo um longitudinal. Porque você vai avalizar dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano. Beleza? Ok. Pessoal, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Certo? Eu espero que eu tenha agregado valor ao conhecimento de vocês na unidade 3. Espero que agora vocês saibam os diferentes tipos de pesquisas, as estratégias que vocês vão adotar dessa pesquisa. Eu espero que tenha ficado muito claro essa questão dos tipos de pesquisa, quanto aos fins, quanto aos meios, a qualidade do matéria que você vai adotar. Se vai ser questionário, se vai ser entrevista, o que são questionários, o que são perguntas abertas, fechadas. Enfim, eu acho que pode dar um norte para vocês nessa unidade. Beleza? Agora nos encontraremos na próxima unidade, na unidade 4, em que nós vamos agora começar a trabalhar o projeto de pesquisa. E aí nós vamos, com certeza, obter um resultado positivo lá na frente. E eu conto com todos vocês na nossa próxima unidade. Ok? Nos vemos na unidade 4. Abraços.